De vez em quando eu compro meu jornal para ler de manhã As notícias deste mundo me entristecem Nós precisamos de paz, porque meu Deus A vida é inútil para tantos, estou cantando para esconder meu pranto A realidade está no meu interior, eu sei que o Senhor Aqui na terra também foi executado, não quero ver o mesmo erro do passado Se Deus quiser eu hei de ver um mundo bem melhor Oh meu Deus, você falou, aonde estiver um ou dois ou três reunidos Em meu nome eu ali estarei, por favor meu Deus Dê mais compreensão a esta humanidade Porque meu Deus, a vida é inútil para tantos, estou cantando para esconder meu pranto A realidade está no meu interior, eu sei que o Senhor Aqui na terra também foi executado, não quero ver o mesmo erro do passado Se Deus quiser eu hei de ver um mundo bem melhor Se Deus quiser eu hei de ver um mundo bem melhor Se Deus quiser eu hei se contra ever Eu sei que o Senhor Lando A realidade that you can soar O Senhor Obrigado.